Bom dia, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é dia 13, pós-feriadão, né? E uma coisa que eu fiz ano passado, que foi bem legal e eu resolvi fazer esse ano, principalmente porque agora estou de câmera nova, é mostrar pra vocês o meu dia-a-dia pós-natal. Pós não, pré-natal. Agora, tudo que eu faço, praticamente tudo que eu faço, é pensando em Natal. Então os presentes que eu montar, as lembrancinhas que eu montar, o jeito que eu arrumar a loja, tudo agora é muito pensando em Natal. E eu fiz ano passado uma sequência de vlogs que foi super legal, mostrando pra vocês, assim, bem o dia-a-dia mesmo. Então às vezes eu não vou vir aqui pra passar, mostrar algum presente ou alguma coisa específica. Mas vai ser pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui de bastidores pensando em Natal. E foi bem legal, vocês gostaram, eu adorei também. Então eu tô resolvendo começar de novo, tipo um reality pré-natal, assim mesmo. Então agora sim a gente vai ter alguns vlogs nesse estilo, que eu acho que vai ser bem legal pra compartilhar com vocês. E é isso. Não vai ser uma sequência, até porque eu vou viajar, eu vou tirar uma semana de férias e nesse intervalo vocês vão ver vídeos que eu já gravei antes. Mas mesmo assim, né, vai dar pra gente começar já a se preparar e pensar aí pro Natal, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim que me ajuda demais. Gente, são 9 horas, 9h05, eu acabei de abrir a loja. Acabei de abrir. A loja tá muito bagunçada. Tá muito bagunçada, muito. Porque no feriado eu trabalhei com ela fechada, chegou um monte de coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou mostrar nesse vídeo também. Eu acho que a partir de agora eu não vou mais gravar vídeo de comprinhas, assim, porque não dá mais tempo de esperar juntar muita coisa, assim, sabe? Porque eu já quero arrumar a loja, deixar tudo organizado. Então eu vou mostrando, assim, nos vídeos. E aí hoje eu já vou mostrar. Então antes de me arrumar, né, como vocês podem perceber, eu ainda nem me arrumei. Então antes de me arrumar, eu vou arrumar a loja, vou dar uma organizada. Tem coisa que eu não vou conseguir arrumar ainda. Mas enfim. Ah, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Me perguntaram esses dias assim. Camila, você tem espaço pra deixar as lembrancinhas guardadas? Que no vlog de ontem eu mostrei pra vocês montando essas lembrancinhas, né? E vocês perguntaram que se eu já deixo guardado, o que que eu faço? Sim, eu pego, já deixo tudo guardado. Eu deixo uma pra fora, pra mostrar, né, pro meu cliente que eu tenho essa opção. E eu deixo elas guardadas. Eu guardo em caixa. Aí me perguntaram assim, você tem espaço? Gente, eu não tenho. Eu não tenho estoque, assim. Eu só tenho isso daqui. Isso daqui é tudo que eu tenho. Então, a partir de agora, a loja fica um pouco feia. Porque eu tenho que deixar as caixas no meio da loja. Com os produtos guardados. Mas eu não tenho outra escolha, sabe? Então, fica assim. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa caixa aqui é de lembrancinha, já, que tá guardada. Então, fica assim, entendeu? Por um tempo. Esse aqui é a jequitique chegou. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, eu tenho que deixar assim caixa, tá vendo? Eu não tenho muita escolha ali. Tem outra caixa também. Eu tenho que fazer isso porque eu não tenho espaço. Ó, tá tudo muito abarrotado. Eu ainda consegui tirar, livrar esse espaço aqui. Eu vou ver o que que eu vou colocar. Mas aqui embaixo, ó. Tá bem abarrotado. Ali em cima liberou um pouco de espaço que eu vendi umas canecas. Só que eu comprei mais copo térmico também. Eu acho que, inclusive, vai chegar hoje. Eu comprei mais copo térmico daqueles que eu comprei pedi as namoradas. Porque eu acho que vai ser uma opção de presente legal, assim, sabe? Pra final de ano também. E eu vou colocar ali em cima. Então, eu não posso contar com aquele espaço ali. E aqui tá assim. Ali o meu armário também tá bem cheio de coisa. Ó, isso aqui é pedido do boticário que chegou. Tenho que arranjar espaço ainda pra guardar esses kits. Então, tá meio assim. Eu não sei ainda muito bem onde que eu vou guardar. Tipo, aqui, ó. Não tem espaço pra guardar as coisas. Tá vendo? Porque tá tudo cheio. Na verdade, eu liberei um espacinho ali. Mas não cabe nada, né? Ó, tá tudo bem. Eu tenho que arrumar isso aqui também. Ai, ai. Tem trabalho, hein? Vou falar bem a verdade pra vocês. A última coisa que eu podia era tirar férias agora. Mas se eu não tirar agora, eu não tiro mais, né? Então, tem que ser agora. Preciso descansar um pouco pré... Pré Natal, né? Então é isso, gente. Vou dar uma geral aqui. E aí eu vou me arrumar. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o que eu comprei já de novidade, pensando em Natal. Eu tive que deixar os kits de Natal aqui, gente. Porque eu não tive... Ah, tá. Essas aqui são as lembrancinhas dos professores que estão vendidas e não vieram buscar. Mas aqui, ó. Os kits de Natal estão aqui ainda, que não deu pra guardar em outro lugar. Que eu vou ter que arranjar espaço depois. E agora eu vou guardar as lembrancinhas aqui nessa caixa. E vou mostrar pra vocês. Então, uma eu deixo, né? Pra fora. E aí eu tento guardar de uma forma... Que não amasse os laços, né? Pra não estragar. Então, eu vou colocando assim. E amassa um pouquinho. Não tem jeito. Mas aí o que eu faço? É... Uns dias antes de expor, eu tiro. Aí desamasso o laço, entendeu? Você faz um... Dá uma chunchada no laço assim. Aí ele desamassa. Então, vou guardar aqui pra já liberar esse espaço. Porque aqui nessa bancada é onde eu... Monto kits e tal, né? E eu quero deixar muitas lembrancinhas prontas. Eu quero ver se eu deixo já uma quantidade legal de lembrancinha pronta antes de viajar. Porque eu vou voltar de viagem na segunda, dia 30. Então, eu só vou trabalhar... Só volto a trabalhar dia 31. Porque dia 30 eu vou estar ainda na função viagem e tal. Então, praticamente, eu só volto a trabalhar em novembro. E em novembro, eu quero focar nas cestas. Eu quero focar em montar as cestas, entendeu? Eu não quero me preocupar com lembrancinha. Mas, enfim... Às vezes acaba não tendo o jeito mesmo. Então, eu vou arrumar aqui. E... Nem me arrumei ainda, gente. Bu! Cadê eu? Aqui. Bu! Gente, já é uma hora. Uma e... Uma hora certinho. Eu demorei mais tempo do que eu imaginava pra arrumar a loja, me arrumar. Aí, depois que eu fiz tudo, ainda fui fazer almoço. Fui fazer almoço pra mim, né? Pra gente, pros adultos. Pro José. Fui dar comida pro José. Ai, agora voltei. E agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, o que que chegou. E eu queria mostrar uma coisa também, gente. Olha que coisa mais linda. Vocês estão vendo que eu tô numa vibe super de personalizados e tal, né? Mandei fazer várias coisas personalizadas. Mandei fazer sacola... É... Laço de... De... Laço fácil. E agora eu mandei fazer também o laço de cetim personalizado, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, peraí. Aí, olha. Ó, com o nome da loja. Olha que lindo. Lumis Store. E aí tem o Instagram aqui da loja também. Tá lindo. Eu peguei em duas cores. Eu peguei no azul e no vermelho. Olha o vermelho, gente. Que coisa linda. Lindo, 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 lindo. Comprei pensando em Natal. Eu quero pedir outras cores, né? Mas esse daqui é um investimento alto também, né? Essas fitas personalizadas. Tudo que é personalizado, né, gente? É mais caro. Então tenho que ir com calma. Mas eu quero, nos próximos, pegar uma cor rosê. Pegar uma rosada. É que agora eu comprei mais essas duas mesmo pra testar. E a minha ideia com essa fita é fazer... Eu comprei rolinho de 5 metros, tá? É pouco, não é muito. Então a minha ideia é fazer laço pra colocar nas sacolas. Então, por exemplo, a pessoa compra um perfume do Boticário. Aí eu coloco... Eu faço com esse laço personalizado na sacola. Entendeu? Acho que vai ficar lindo, lindo, lindo. Eu vou fazer um laço aqui pra mostrar pra vocês quanto que fica lindo. Então deixa eu começar a mostrar pra vocês, gente. Ah, deixa eu mostrar o laço, né? Gente, olha que lindeza que ficou esse laço. Sensacional, né? Ai, eu tenho, gente, que me ajeita ainda com essa câmera. Eu tenho que comprar um tripé agora. Porque, gente, cada coisa que eu já tive que comprar... Porque se for só comprar câmera, tem que comprar câmera, tem que comprar cartão de memória, aí tem que comprar carregador, aí eu comprei adaptador de cartão de memória, e agora tem que comprar um tripé. Não, meu Deus, mas, enfim. Ó, chegou aqui umas coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso daqui eu comprei... Isso daqui eu comprei mais pra mostrar pra vocês, tá? Então, me valorizem. Eu comprei na Shopee aqueles prendedores de tag, né? Pra prender a tag na cesta, né? Eu já mostrei pra vocês nos kits. Não vai focar, eu acho. E eu comprei vários e tal. Só que tem muita gente que tem medo de comprar na Shopee, de taxar e tal, apesar que não tem mais taxação agora na Shopee. Mas, enfim, muita gente ainda tem medo. E aí eu achei uma loja na Shopee, que também tem uns lacres bem parecidos. E aí eu comprei pra mostrar pra vocês, ó. Que não fala a quantidade. Eu acho que são 100 ou 200 e o preço é até bem parecido com os preços da Shem, tá? Ó, eu comprei o dourado, que é... Ó, é um... Ele não é muito dourado, não. Ele é um bege brilhoso. Ele não chega a ser um dourado. E aí aqui tem o fecho, ó. Tá vendo? Tem o fecho pra você prender. E eu tenho usado esse prendedor de tag pra... Eu venho, prendo na cesta, coloco assim e a tag fica pendurada, né? Com relação ao tamanho, parece ser igual. Vamos ver. A... Ó. O tamanho também é igualzinho. E assim, gente, isso daqui é exatamente isso que eu tava falando do laço. Isso aqui não vai fazer você vender mais ou não. Eu, durante mais de ano, eu pegava um fitilho e amarrava a tag mesmo com o fitilho na cesta, né? Isso aqui não vai fazer você vender mais ou não. Mas é um detalhe. Sabe aquele detalhe como a Tati fala, né? É o algo a mais. É um detalhe que mostra um capricho, que mostra um cuidado. Então, assim, isso aqui não vai fazer você vender mais. E não é assim, meu Deus, se você não tiver isso aqui, você não vai vender. Não. Mas é um detalhezinho que eu acho que dá pra gente comprar. Ele é... Isso é muito barato. Esse aqui eu tenho que... Ah! Agora dá pra ver no celular, né? Eu esqueço que eu não preciso mais. Ó, eu vou falar agora pra vocês quanto saiu cada. É... Quer ver? Ó, foram 200 lacres. Só minha calculadora que não tá aqui. Tá aqui. Foram 200 lacres por R$11,89 e eu não paguei frete. Então, R$11,89 dividido por R$200, sai R$0,06, gente. Então, assim, R$0,06 que você coloca no seu kit e deixa ele com uma cara mais bonita, né? Tem de tudo quanto é cor nessa loja da Shopee. Mas eu quis esse que eu acho que ele combina mais com tudo, né? Eu tenho o da Shem, o vermelho também. Esse vermelho aqui eu acho ele, assim, a coisa mais linda pra Natal. Olha que lindo que é o vermelho. Esse daqui é da Shem, tá? Que é um vermelho meio brilhoso e tal. Que é muito bonito também. E essa loja de lá que eu sei que tem vermelho que eu já vi. E aí eles mandaram de brim... Ai, olha que legal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eles mandaram alguns, ó. De várias cores, ó. Acho que de certo é um de cada cor pra ver, né? As cores que a loja também tem. Olha só, tem vermelho, laranja. Olha esse rosa. Ai, olha esse lilás. Que lindo. Olha que lindo que é esse lilás. Muito bonito, né? Gostei bastante e comprei pra realmente trazer essa indicação pra vocês, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui agora é em outra loja. Tudo vai ter link, tá, gente? Aqui na descrição do vídeo. Isso daqui, gente, foi uma coisa que eu comprei. Na verdade, assim, faz tempo que eu queria. Só que na hora que eu comprei, depois que eu comprei eu falei assim, Cara, eu sou muito burra. O que que acontece? Tô aqui com a minha coquinha. Ai, gente. Que coisa maravilhosa. Ó, eu tenho um monte de perfume da Magali, da Jequiti. E eu tô comprando várias coisinhas de melancia pra montar kit com esses perfumes da Magali. E aí, eu lembrei disso daqui. Que é aquele balme de morango. Sabe aqueles balmes de morango que todo mundo teve quando era criança? Sabe? Então, eu lembrei dele. Peraí. Ai, eu falei... Nossa, o cheirinho tá maravilhoso. Ai, eu falei... Gente, eu vou comprar esse balme, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, depois eu lembrei que não era melancia. Era morango. Deu pra entender? Tipo, eu comprei um negócio pra montar kit, porque na minha cabeça era morango. Mas depois eu falei, gente, não é morango, é melancia. Mas enfim, eu já tinha comprado. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Eu acho que é uma opção de coisa infantil. Vira e mexe, tem gente falando assim, ai, você não tem nada infantil, que não sei o que. Então, é aquele balmezinho, ó, de morango, tá vendo? Esse mel também, eu não sei se ele derreteu, sei lá. E ó, vem duas cores, um rosado, um pink e um vermelho. Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Nossa, que cheirinho gostoso. E saiu muito barato. Essa loja foi uma das... Eu vou deixar esse aberto aqui, que eu vou fazer de testa. Eu comprei um baldão, tá? Não tem necessidade de você comprar o baldão. Eu ia comprar só 10. Mas eu fiz a conta, e aí esse balde tava saindo muito mais em conta. Quer ver? Vixe, gente, esse vídeo vai ficar gigante. Gigante. Ó, 50 saiu por 100 reais. Ou seja, né, cada um saiu por 2. Então, saiu muito barato. Sendo que se você for comprar avulso, vai sair por 6, 7 reais, né? Então, comprar o pacote assim, sai bem mais em conta, né? Mas assim, eu não precisava ter comprado tudo isso. Mas é porque eu achei que tava valendo a pena. E aí dá pra montar uns kitzinhos, não com o da Magali, ou dá também com o da Magali. Sei lá. Dá pra inventar algumas coisas. Eu tenho um monte de perfume dos aventureiros, que é vermelho. E aí dá pra colocar. Dá pra incrementar nos itens infantis, né? Eu acho que eu vou vender a 5. Como eu paguei muito barato, acho que dá pra eu vender a 5 ou a 6, talvez, não sei. Eu vou dar uma analisada nas lojas aqui do bairro, por quanto que eles estão vendendo, pra eu ter uma ideia também, pra não ficar muito fora, né? Isso daqui, gente, eu queria há muito tempo. Muito tempo que eu queria isso daqui, ó. Que é escova mágica. Essa escova mágica eu queria por dois motivos. Eu queria ou pra vender aqui na loja, ou também pra dar de brinde. Tipo assim, por exemplo, eu tenho cliente que todo mês, sei lá, compra um kit inteiro de seage, sabe? Aí pra dar de brinde pra esses clientes, assim, sabe? E eu achei uma loja muito barata. Muito, 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 muito. E aí eu comprei, ó, bastante, porque tava saindo bem barato. Não dava pra escolher as cores, tá? Mas veio sortida. Essa veio preto, veio dourada, veio rosa, azul e roxo. Olha a roxa, que linda. Essa daqui, se eu não me engano, quer ver por quanto que saiu? Saiu a R$3,00, gente. É um preço muito bom. Tava difícil de achar cores mais baratas, assim, sabe? Mais em conta. Não tava achando, não. Então essa daqui saiu por R$3,00. Achei um ótimo preço. Tipo, a cliente compra um kit por R$150,00 ou pro Cronology, né? Que é R$220,00 completo. Tava na promoção. Você dá um brinde de R$3,00, eu acho muito bacana, né? E, gente, por último, mas não menos importante, eu fiz um pedido no site da Jequiti. O site da Jequiti tá com promoção muito legal. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei duas colônias da Liga da Justiça. Tava saindo a R$14,00. E eu comprei porque é um perfume que eu vendo muito bem. E eu só tô com dois ali. Então eu comprei mais dois pra deixar aí na pronta entrega. Comprei uma caixinha de sabonete que tava saindo muito barato também. Tipo, ela tava com promoção e entrou mais uns 40%. Ficou maravilhoso. Aí eu comprei... Isso é que eu me arrependi. Eu comprei só uma caixa de sabonete da Hello Kitty. Porque difícil ela tá na promoção. E aí ela tava e aplicou mais os 40% de desconto. E eu peguei só uma. Eu devia ter pegado mais. Mas ok. Essa daqui foi uma cliente que pediu. Duas colônias do BMQ Laranja. Saiu por 10 e pouquinho. Tipo, saiu muito barata. E isso daqui, gente, eu peguei... Porque tava saindo muito barato. São os Body Splash da Linha Vida. Eles estão na promoção, acho que por 40%. E aí deu mais 40% de desconto. Saiu por 24 reais. Aí teve o desconto do Pix, mais o Cuponomia. Ficou muito bom o preço. Ai, gente, esse de Flor de Amora é muito gostoso. E agora, no verão, vende muito Body Splash, né? Eu tenho muita venda de Body Splash no verão. Então eu acabei investindo. Eu peguei dois do Flor de Amora. Um do Flor de Pitaia. Ai, que é muito gostoso também. E eu peguei dois do de lavanda. Esse de lavanda, eu tô achando que eu vou pegar mais dele. Porque o Body Spray de lavanda da Eudora saiu de linha. E eu tenho cliente que só usa ele. E aí, pra dar de presente pra senhoras, assim, no final de ano, eu acho muito legal. E aí, pensando nisso também, eu comprei esse refrescante de lavanda e baunilha da Linha Vida também. Que é muito cheiroso. Eu vendi bem dele quando eu peguei na pronta entrega. Quando ele veio... Nossa, caiu tudo na minha mão. É... no lançamento. E eu acho que vai ser bem legal pra vender agora, final de ano também. Ele parece até o Pretty Blue, assim. Então, cliente que às vezes gosta do Pretty Blue, eu posso oferecer esse. E eu peguei dois hidratantes do Flor de Amora. Que também tava saindo muito bom preço. Eu acho que tava saindo a 18. Mais desconto no Pix, mais economia, tudo. Então, tava saindo muito legal esse hidratante também. Dá pra montar ou combino, né? Ou vender separado também, tá? Eu acho que vocês já estão percebendo, assim. Eu tô amando vender Jekiti. Amando mesmo. Tem dado muito certo pra mim. Ainda mais agora que a Avon não vai poder expor. Eu vou investir mais ainda em Jekiti. Porque eu posso expor, né? Então, eu vou investir bastante. E é isso, gente. Isso foi o que eu comprei. Agora eu vou arrumar essas coisas, né? Da entrada no estoque e tudo aquilo. E o que mais que eu tenho pra fazer hoje? Eu tinha que montar uns kits também. Mas eu acho que não vai dar. Eu acho que eu vou montar... Eu vou gravar vídeo hoje. Eu quero gravar o vídeo da Jekiti. Dos kits de Natal. Vou ver se eu faço isso agora também. Aproveitar a luz. E... É isso. Eu vou mostrar pra vocês mais ao longo do dia. Meu dia não tá muito emocionante não. Já é 1h43. Não teve nada demais. Nossa, gente. Tá uma paradeira. Uma paradeira. Uma paradeira que vocês não têm noção. Feriado, né? E sexta-feira juntou tudo. Tá bem parado. Mas eu já vendi hoje. Menos mal. Eu vendi uma cestinha que eu montei. Eu acho que vocês já vão ter visto o vídeo no canal. De uma caneca com um sabonete. Eu acho que eu vou montar mais até. E um kitzinho de 30. Deste aqui também. A compra dela tudo deu. Ela comprou mais algumas coisas. Deu 103. Foi no cartão de débito. É a única venda. A única pessoa que entrou aqui na loja. Tá bem parada. Uma cliente mandou uma mensagem agora. Perguntando se a loja tá aberta, né? Vamos ver. E, gente. Eu vou fazer o seguinte. Ontem eu mostrei as lembrancinhas que eu fiz no Instagram. Eu não soltei o vlog ainda, né? Mas eu mostrei no Instagram. E todo mundo pediu pra eu montar com a caixa de sabonete da Jiquiti. Montar uma opção também com a caixa de sabonete da Jiquiti. Então eu vou fazer isso agora. Vou montar junto com vocês. Igual eu fiz ontem. E vou ver se eu gravo também pro Instagram. Pra postar. Faz tempo que eu não posto nada lá, né? Então eu vou postar também. Vou fazer uma rosinha com um sabonete rosa. Deixa eu pegar um sabonete rosa. Um sabonete não. Uma toalhinha rosa. Ah, eu não tenho laço rosa. Pronto. Tá. Ó. Vou usar uma toalhinha rosê. Eu amo as toalhinhas rosê. Eu tenho que comprar mais. Eu tenho que comprar da rosa e da lilás. Que são as que eu mais uso. E eu não tenho nem um laço rosa. Pronto? Não. Tem que montar. Ai, que por isso. Eu vou montar um laço aqui. Então, pronto. Um laço rosa. Que eu não tenho. Eu só tenho o lilás. Eu só tenho o lilás e o do Alana. Eu quero fazer tudo rosinha, né? Pra combinar. Bom, só se eu usar este aqui, ó. Usar um assim, talvez. Não. Acho que eu laço bola. Vou fazer com o laço bola pra ficar igual pra mostrar. Tá. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer o laço. Gente, eu preciso urgentemente arrumar esse meu armário de fita. Sabe o que que é urgentemente? Urgentemente. Tá? O volume. Vou fazer, acho que foi fiorela agora. Mas acho que vai ficar muito rosa. Não sei. Vou fazer uma. E esse. Rolá. Eu passo a outra. Com a outra fita que eu já tava lá. Gente, olha a situação. Chegou as coisas aqui. Eu gravei vídeo mostrando tudo pra vocês. Eu não sei se vocês vão assistir esse vídeo antes ou depois. Mas tudo vai... Tá tudo explicadinho. Ó, chegou box de máscara de cílios. Chegou copo térmico. Chegou copo térmico. Copo grande térmico. Enfim. Pedi muita coisa. Muita coisa. São 3,40. Eu vendi mais um kit agora de pra presente. E um hidratante. Foi o que eu vendi até agora. Não tá muito bom em venda, não. Mas ok. Eu já imaginava por ser emenda de feriado, né? E tudo mais. Agora eu vou arrumar tudo isso, gente. Eu não tenho ideia. De onde eu vou colocar isso? Não tenho a menor ideia. Sério. Mas enfim. Vou dar um jeito aqui agora de arrumar isso aqui. E é isso. Let's go. Socorro, Deus. Gente, eu consegui finalizar um pouco da bagunça. Isso aqui ainda não. Mas olha o tanto de lixo. E eu consegui arrumar aqui de um jeito que eu acho que ficou bem legal. Então nessa prateleira do meio eu coloquei as coisas. Eu já coloquei tudo o preço. Então esse aqui ficou por R$17. Esse aqui ficou por R$20. Gente, esses blushes, ó, vai ficar por R$12. Eles são muito lindos, cara. Eles são brilhosos. É que agora a luz já saiu. Então não dá pra ver muito. Mas, ó. Aí os copos também. Tudo eu já mostrei pra vocês. Ficou bem legal. Esse aqui tá lindo demais. Enfim. E aí eu já vou encerrar o vídeo porque são 5 horas. São 5 horas. Eu fico até as 6. E até que foi legal as vendas hoje. Eu vendi... Já vendi coisa que chegou de... Skincare. Sabonete facial. Eu vendi desodorante. Vendi hidratante. Agora eu vendi um condicionador do Nutriouro. E um moranguinho já desse daqui, ó. Já saiu. Um moranguinho desse. Vendi por 5 reais. Acabou de sair. Pra mulher que veio buscar o condicionador do Nutriouro. E eu já vou encerrar, gente. Agora eu vou dar uma geral aqui. Dar um... Um jeito na loja. Que agora é assim, né, gente. Agora... Por exemplo. Isso daqui eu já mostrei pra vocês, né. São coisas que eu não tenho onde guardar e fica em caixa. É... Peraí. Deixa eu aparecer. Agora é uma... É uma fase... Que a loja fica assim, né. É uma fase que eu não gosto. É tipo o prédio é das mães, né. A loja fica feia pra depois ela ficar arrumada. Então... Eu tenho... Ó o saco de lixo que eu tava jogando as coisas. E o José tava aqui, ó. Já bagunçou. Então agora é uma fase assim, sabe. Meio complicada. Mas... Faz parte, né, gente. A minha loja é pequena. Eu não tenho muito armário. Inclusive a minha meta pro ano que vem é fazer mais armário. Então tipo assim, ali, ó. Eu quero fazer armário. Aqui, ó. Eu quero fazer um armário que tem bastante espaço. Tá vendo? Inclusive aqui, ó. Nesse... Nesse espaço aqui. A minha ideia era fazer um armário pra colocar as pelúcias. Mas eu tô querendo fazer um canaletado. Como eu tô comprando muita coisa de maquiagem baratinha, acessório infantil. Eu acho que um canaletado aqui vai fazer mais sentido pra eu pendurar as coisas, sabe. Mas isso é pra ano que vem. Pra esse ano não tem mais espaço pra nada. Ou talvez ali atrás da porta também, ó. Pra aproveitar esse espaço, né. Não sei. Armário não tem mais onde colocar mesmo. Só se subir, né. O que não dá. Mas são projetos futuros, né. Projetos pro ano que vem. Se Deus quiser, né. A gente vai sempre melhorando, inovando. E espero ter muitas coisas novas pra contar ainda pra vocês, né. Hoje é sexta-feira. Normalmente, já tem uns dois meses, mais ou menos, que eu não trabalho aos sábados. Meu marido me pediu. Esses dias me perguntaram assim. Como você faz pra não trabalhar tanto? Eu falei, você tá falando pra pessoa errada. Porque eu acho que se meu marido não pegasse tanto no meu pé, sei lá. Mas é que é muita coisa pra fazer, né, gente. A gente sabe o tanto de coisa que a gente tem pra fazer, assim. Trabalhar com venda. Ainda mais a gente que é pequeno, né. A gente não tem funcionários. Então, assim, é muito complicado, né. É muito corrido. Mas, enfim. Tem uns dois, três meses que eu não tava mais trabalhando aos sábados. A gente levava o José na natação. Então, tá muito legal, assim, sabe. A gente acorda tarde, fica de bobeira, leva o José na natação, sai pra almoçar. Tem sido bem gostoso, assim, nos nossos sábados. Só que, como eu vou tirar férias, eu acho que não tem como. Acho que amanhã eu vou ter que trabalhar, sabe. Aí eu peço pra minha sobrinha aí, pro meu esposo, levar o José na natação. Eu acho que eu vou acabar trabalhando amanhã pra dar conta de fazer tudo. Porque tudo isso que chegou, eu só precifiquei, dei entrada, precifiquei e coloquei. Não tirei foto, não divulguei nem nada, né. E eu preciso fazer isso. Porque no que sentido faz ter as coisas e não mostrar, né. Eu preciso fazer isso. Então, não sei. Vamos ver. Mas eu já tô encerrando por aqui. Se amanhã eu vir pra loja, eu gravo um vlog. Vou ver se eu gravo um vlog de amanhã também. Se eu não for trabalhar amanhã, eu acho que amanhã vai ser um dia legal de mostrar. Porque a gente vai... Tem que levar o José na natação, a gente tá querendo sair pra almoçar. Tarde eu vou pra casa do meu pai. Então, pode ser um dia legal de mostrar pra vocês também. Então, é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijo. Tchau. Para de filmar.